E o que realmente é o nódulo de shmol? Às vezes as pessoas veem isso... Nódulo de shmol, o que é, doutor? O nódulo de shmol, na verdade, é uma hérnia intrasomática. Se tu pegares aquela imagem... Somática quer dizer o corpo do disco, daí vem o nome somática, ou seja, do corpo. Se tu mostrares o platô vertebral, se tu inclinares um pouquinho para mostrar... É isso aí, essa parte a gente chama de platô vertebral. Essa parte é o platô vertebral. É onde descansa o disco, o disco descansa nessa região. Teria o disco aqui, né? Exatamente. E às vezes a pressão é muito grande e o disco, ao invés de ele arrebentar para trás, fazer uma hérnia que comprime a medula, ele pode fazer com que o platô vertebral, que ele é um osso bem fininho, ele ceda e faça uma fissura, uma rachadura nesse platô. E daí um pedaço do disco vai entrar para dentro do corpo. Para dentro do corpo mesmo. Então, ele vai fazer uma hérnia ou um nódulo do shimol. E às vezes é dolorido. Às vezes o paciente, quando tem um... A gente chama um nódulo agudo, né? Ele pode ter uma crise de dor, que às vezes até é difícil de identificar, até fazer uma ressonância e saber que aquele nódulo é recente, que não é antigo, né? Porque às vezes a pessoa faz uma hérnia dessas intrasomáticas e não quer dizer muita coisa. Ela tem aquilo ali há 10 anos e não se modificou e não é causa de dor. Mas algumas vezes entra no diagnóstico diferencial. É que às vezes fica uma coisa da imagem. É que tipicamente, como ele não vai para trás, pessoal, que é o que o doutor Edilson está falando, o problema é quando a hérnia vai para trás e aí ela pode comprimir ou aqui no cantinho, né? Ou no outro nível aqui, mas quando ela vai para trás, atrás está a medula, né? Ou o conjunto dos nervos, né? Que abaixo de L2 ali vai ser a caldequina, a junção dos nervos. Então pode comprimir ali ou no cantinho. Se ela vai para dentro do osso, é como ele disse, na fase aguda, pode doer. Mas não costuma tipicamente comprimir o ciático, né? Não tem uma relação direta com o ciático, né? Mas pode ser, muitas vezes entra no diagnóstico diferencial ali de alguma dor lombar, né? Alguma dor aguda, né? Assim que está incomodando o paciente, né? É, eu costumo até dizer para as pessoas que a hérnia de disco, especificamente, é uma doença de pessoa jovem, que vai dos 20 aos 50, mais tipicamente. Que o disco, ele é mais hidratado, tem mais gel dentro do disco, tem mais esforço e acaba num momento de esforço, ou numa pessoa que fica muito tempo sentada, como tu dissesse, ou vai abaixar e torcer, faz um rasgo no disco, ali no anel, no ânulo fibroso, rasga e manda um pedaço para lá, né? Acima dos 50 já são coisas mais de desgaste, degenerativa, é por aí, né? É, isso aí. As doenças vão mudando com a idade, né? Mas o problema da degeneração, que é o mais frequente, é quando esse disco, como tu falou, não faz uma hérnia aguda, mas aquele disco vai criando um abaulamento cronicamente e aquele espaço vai se fechando lentamente, né? E também pode fazer uma compressão do ciático e causar uma dor do ciático, né? Tá. Então isso é uma evolução e essas evoluções são muito comuns. Por isso que é importante, pessoal, que vocês consultem o médico. Tchau.